Olá, Clarinha! Tudo bem, querida? Olá, Tia Cris! Tudo bem? E aí, como é que você está indo na escola? Você já aprendeu as tabuadas? Ai, Tia Cris, sabe de uma coisa? Ah, o que foi? Eu não consigo aprender as tabuadas. Mas, Clarinha, a tabuada é uma maneira mais simples de você contar em grande quantidade. Eu vou ensinar um segredinho para você e para as crianças. Eu vou ensinar a cantar a tabuada e aí vai ficar mais fácil para você memorizar. Oda! Então, a primeira tabuada que eu vou ensinar para você, Clarinha, e para as crianças é a tabuada do 2, tá bom? Então, olha só. 2 vezes 1, 2 vezes 2, 2 vezes 3, 2 vezes 4 e assim por diante. Então, eu vou colocar os resultados aqui, tá bom, crianças? E vocês vão observar. Vai ficar muito mais simples. Sabe quem vai ensinar para você essa tabuada, Clarinha? Quem? O patinho, lá no sítio do seu donato. Seu donato tinha um pato, ia, 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 ô. Canta, Clarinha, ia, ia, ô. Era um pato matemático, ia, 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 ô. Era 2 vezes 2 pra cá. Era 2 vezes 2 pra lá. Era 2 vezes 2 pra todo lado. Ia, ia, ô. Dois e quatro, cemze e oito. Ia, ia, ô. 10, 12, eu vou colocar dois e ia, ia, ô. Exigente, e dezoito. 20, eu vou colocar dois e ia, ia, ô. Viu, que legal, Clarinha? Agora ficou bem fácil. Vamos mais uma vez? Vamos! Começando com o patinho. O patinho tinha um pato, ia, ia, ô. Era um pato matemático, ia, ia, ô. Eram 2 vezes 2 pra cá. Eram 2 vezes 2 pra lá. Eram 2 vezes 2 pra todo lado. Ia, ia, ô. Agora os resultados. Dois e quatro, cemze e oito. Ia, ia, ô. 10, eu tô se o catorze. Ia, ia, ô. 16 e dezoito. 20 e pronto. Tá voada do dois. Ia, ia, ô. Olá, crianças. Olá, Juquinha. Olá, Tia Cris. Tudo bem com você? Mais ou menos. Ué, por quê? Porque eu não consigo aprender a tabuada. A tabuada do três, Juquinha? Eu tenho dificuldade. Eu vou ensinar a você uma musiquinha. Muito legal. É de uma música de uma menina que vai pulando e vai ensinando a tabuada pras crianças. Você vai aprender e você não vai ter mais dificuldade. Oba! É muito bacana. Olha, essa tabuada, ela só vai mostrar os resultados. Então, você vai pulando três, seis, nove. Mas o importante é que você guarde os resultados. E depois, quando você precisar, você já tem todos na sua cabecinha. Combinado? Combinado! Lembra de uma coisa importante, Juquinha? É sempre pular de três em três. Vamos lá! A tabuada do três, você vai logo aprender. Pulando sempre com uma lê lê. Comece agora a dizer. Três, seis, nove e doze. Quinze, quinze e dezoito também. Vinte e um, depois vinte e quatro. Vinte e sete, trinta, acabei. A tabuada do três, você vai logo aprender. Pulando sempre com três em três. Comece agora a dizer. Três, seis, nove e doze. Quinze e dezoito também. Vinte e um, depois vinte e quatro. Vinte e sete, trinta, acabei. A tabuada do três, você vai logo aprender. Pulando sempre com uma lê lê. Comece agora a dizer. Três, seis, nove e doze. Quinze e dezoito também. Vinte e um, depois vinte e quatro. Vinte e sete, trinta, acabei. E aí, pessoal, aprenderam a tabuada do três? Aprendeu, Juquinha? Aprendi! Legal! Olá, crianças! Oi, Lili, tudo bem? Oi, Tia Cris. Olha, eu quero saber uma coisa. Você já sabe a tabuada do quatro? Ai, Tia Cris, nem me fale. O que acontece é que eu não consigo aprender a tabuada do quatro. Eu acho muito difícil. De nada, Lili. Eu vou ensinar pra você uma musiquinha que vai ajudar você muito a decorar a tabuada do quatro. Vou ensinar pra você e pras crianças também. É só você guardar na sua cabecinha e ir pulando de quatro em quatro. Quatro, oito, doze e assim por diante. Você vai ver como vai ficar fácil pra você decorar a tabuada do quatro, tá bom? Tá bom! Então, vamos lá! O quatro, o oito, o doze, o dezesseis. O vinte, o vinte e oito, o vinte e quatro, canto pra vocês. O vinte e oito, o trinta e dois, depois o trinta e seis. O último é o quarenta e acaba de uma vez. Você viu, Lili? O quarenta e o vinte e oito, o vinte e quatro, canto pra vocês. Vinte e oito, o trinta e dois, depois o trinta e seis. O último é o quarenta e acaba de uma vez. Uá, quá, quá, uá, quá, quá, uá, quá, uá, quá, 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 quá Taboada do 4 Quem vai ensinar a taboada do 4 para vocês é o sapo Aquele sapo da beira da lagoa Aquele sapo que tinha chulé Pois é, ele virou um super matemático O 4, o 8, o 12, o 16 O 20, o 24, canto pra vocês 28, 32, depois o 36 O último é o 40 e acaba de uma vez O 4, o 8, o 12, o 16 O 20, o 24, canto pra vocês 28, 32, depois o 36 O último é o 40 e acaba de uma vez O 4, o 8, o 12, o 16 O 4, o 8, o 12, o 16 O 20, o 24, canto pra vocês 28, o 8, o 32, depois o 36 O último é o 40 e acaba de uma vez Uá, quá, quá, quá Uá, quá, quá, quá Uá, quá, quá, quá Uá, quá, quá, quá Uá, quá, 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 quá Olá, crianças Oi, seu Manuel, tudo bem? Oi, Cris, tudo certo Então, seu Manuel O senhor me chamou aqui na sua padaria Por quê? Eu gostaria que você me ajudasse A relembrar a tabuada Ah, qual tabuada, seu Manuel? Tabuada dos 5 Eu uso muito para fazer as contas da padaria Ah, legal, seu Manuel Olha, eu vou ensinar um segredinho pro senhor E pras crianças também Tem uma música muito fácil Que ajuda a memorizar a tabuada dos 5 O senhor gostaria que eu cantasse Para o senhor aprender? Ora, pois Então, crianças Vamos aprender junto com a sua Manuela Tabuada dos 5? Então, vamos lá É o gatinho que vai ensinar pra você 5, 10, 15, 20, 25 E o 30 35 E o 40 45 e 50 Acabou Acabou Tabuada dos 5 Quem vai ensinar a tabuada dos 5 pra vocês É o gato Aquele gato da dona Chica Vocês se lembram? 5, 10, 15, 20, 25 E o 30 45 e o 40 45 e 50 Acabou 5, 10, 10, 15, 25 E o 30 35 E o 40 45 e 50 Acabou Olá, crianças Tudo bem com vocês? Oi, dona Benedita Tudo bem? Tudo bom, tia Cris Gente, a dona Benedita É uma cozinheira de mão cheia Ela faz um brigadeiro de chocolate Maravilhoso Do jeitinho que eu gosto E hoje ela me chamou aqui na cozinha Que foi, dona Benedita? O que você está precisando? Eu preciso de uma ajuda Com a tabuada dos 6 Ah, uma ajuda? Ah, eu tenho solução Eu tenho uma música, crianças Que ela vai ensinar Para a dona Benedita E para vocês Como é a tabuada dos 6 Com seus resultados Sempre pulando De 6 em 6 Tá bom, dona Benedita? Vamos lá! Quem vai ensinar É a borboletinha Borboletinha Tá na cozinha De 6 em 6 Vai te ensinar O 6, o 12 E o 18 O 24 E o 30 Sim O 36 O 42 O chocolate É só pra mim 48 54 Lá vem 60 Raspei o prato Vamos de novo? Borboletinha Borboletinha Tá na cozinha De 6 em 6 Vai te ensinar O 6, o 12 E o 18 O 24 E o 30 Sim O 36 42 O chocolate É só pra mim 48 54 Lá vem 60 Raspei o prato Olá crianças Oi Juquinha Tudo bem? Mais ou menos Tia Cris O que aconteceu Juquinha? Eu estou com dificuldade Na tabuada do 7 Ah, não fica assim não Sabe o pintinho amarelinho? Aquele que tem aquela musiquinha Meu pintinho amarelinho Cabe aqui na minha mão? Sei Ele ensinou pras crianças A tabuada do 7 E eu vou cantar pra você Você vai ver como vai ficar fácil Pra você decorar a tabuada do 7 E pras crianças também Vamos lá? Vamos A tabuada do 7 Sabe quem vai te ensinar Vai te ensinar O pintinho amarelinho Que gosta mesmo de multiplicar Sete, quatorze O vinte e um O vinte e oito O ziriguidum O trinta e cinco O quarenta e dois Quarenta e nove Cinquenta e seis Já tá acabando Sessenta e três Sessenta e fim Canta pra mim Tá vendo, pessoal Como ficou fácil? Na tabuada do 7 Sabe quem vai te ensinar Vai te ensinar O pintinho amarelinho Que gosta mesmo de multiplicar Sete, quatorze O vinte e um O vinte e oito O ziriguidum O trinta e cinco O quarenta e dois Quarenta e nove Cinquenta e seis Já tá acabando Sessenta e três Sessenta e fim Canta pra mim Oi, vem, vem, vem Oi, vem Oi, vem, 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 vem Oi, vem, 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 vem E, vem, vem, vem Oi, vem, vem Vai de novo Acabo, né Só ficar fazendo a boca Oh, Fernanda Poxa vida Pode ir ja, gravar já Ah Ah, piora Que ela passa Só ficar fazendo a boca Aí Grabamos Olá, crianças. Olá, Juquinha. Tudo bem com você? Mais ou menos, Tia Cris. O que aconteceu? Eu estou com dificuldades na tabuada do sete. Ah, não fica triste, não. Sabe, Juquinha, sabe, crianças, o pintinho amarelinho, aquele daquela musiquinha que faz assim, cabe aqui na minha mão, na minha mão. Você lembra, Juquinha? Lembro. Ele vai ensinar para vocês, para todas as crianças, a tabuada do sete. Vocês vão ver como vai ficar fácil de aprender. É só ir pulando de sete em sete, tá bom? Então, vamos aprender, Juquinha? Vamos lá! A tabuada do sete Sabe quem vai te ensinar, vai te ensinar O pintinho amarelinho Que gosta mesmo de modificar Sete, quatorze, o vinte e um O vinte e oito, ziriquitum O vinte e cinco, quarenta e dois Quarenta e nove, cinquenta e seis Tchau tá acabando Sessenta e três, setenta e fim Cantar pra mim Cantar pra mim O vinte e oito, ziriquitum O vinte e oito, ziriquitum O vinte e cinco, quarenta e dois Quarenta e nove, cinquenta e seis Já tá acabando Sessenta e três, setenta e fim Cantar pra mim A tabuada do sete Sabe quem vai te ensinar, vai te ensinar Sabe quem vai te ensinar, vai te ensinar O vinte e oito, ziriquitum O vinte e oito, ziriquitum Taboada do sete Sabe quem vai te ensinar, vai te ensinar O pintinho amarelinho Que gosta mesmo de multiplicar Sete, quatorze, o vinte e um O vinte e oito, ziriquidum O trinta e cinco, quarenta e dois Quarenta e nove, cinquenta e seis Já tá acabando Sessenta e três, setenta a fim Canta pra mim Eu canto a taboada do oito pra vocês Comece oito, dezesseis Vinte e quatro, trinta e dois Quarenta e depois Quarenta e oito e cinquenta e seis Lá vem sessenta e quatro Depois setenta e dois Oitenta vem pra terminar Oitava taboada Gostei de te ensinar Você vai conseguir decorar Você vai conseguir decorar Eu canto a taboada O nove vem primeiro Dezoito, vinte e sete Depois o trinta e seis Quarenta e cinco vem Vejo lá cinquenta e quatro Pra vocês sessenta e três Setenta e dois Setenta e dois já vem Oitenta e um também Noventa tá acabada A nona tá boada A nona tá boada A nona tá boada O nove vem primeiro Dezoito, vinte e sete Depois o trinta e seis Quarenta e cinco vem Vejo lá cinquenta e quatro Pra vocês sessenta e três Setenta e dois já vem Oitenta e um também Noventa tá acabada A nona tá boada A nona tá boada A nona tá boada Um beijo da Cris O que é o que é o que é o que é